Na Calunga, você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. E é por isso que a Calunga é a maior empresa brasileira na distribuição de suprimentos para escritório, informática e material escolar. Desde sua inauguração em 1972, a Calunga vem mostrando, ano a ano, o seu potencial de crescimento e expansão. Possui um portfólio com mais de 11 mil itens das melhores marcas e diversas categorias, comercializados através dos canais Lojas Físicas, Acalunga.com e o Televendas. A Calunga.com nasceu dentro do conceito Omnichannel. E esse canal, além de oferecer uma excelente experiência de compra, tem como objetivo explorar todas as possibilidades de interação entre os demais canais, como a consulta de produtos e endereço das lojas, cotação online, as compras realizadas em qualquer um dos canais, podem ser visualizadas com histórico detalhado, acompanhamento de pedido, possibilita ainda a emissão de boleto e segunda via de nota fiscal, entre outros serviços para facilitar o dia a dia do nosso cliente. Está disponível nas plataformas mobile, desktop e o app calunga.com. Nosso foco em oferecer serviços de altíssima qualidade nos garante um grande diferencial no mercado de e-commerce. Essa é a Calunga.com, a maior loja online do segmento. Um canal desenhado sob medida para as empresas, atendendo às demandas específicas e complexas desse perfil de consumidor. O Televendas conta com uma equipe dedicada e treinada para o atendimento das empresas e podendo disponibilizar aos nossos clientes um sistema personalizado para controle e administração de compras. Canal altamente qualificado, com preços agressivos, mix diferenciado de produtos e ótima relação custo-benefício. Modernas e padronizadas, instaladas nos principais shopping centers e pontos estratégicos de rua, localizada nas principais cidades do país e nos grandes centros comerciais. Lojas multiformato, o que nos proporciona flexibilidade na expansão, atendendo às mais diferentes demandas de mercado. Geram experiência de compra pessoal e proximidade com a marca. São mais de 11 mil itens distribuídos em lojas de 400 a 2 mil metros quadrados. A pronta entrega e atendimento presencial são fatores essenciais do nosso segmento e é por isso que investimos fortemente em modernidade, conforto e atendimento especializado aos nossos clientes. Complementando nosso portfólio de serviços, nosso mais novo negócio, a Calunga Copy & Print. A gráfica rápida que oferece os mais diversos serviços de impressão digital e offset, como cartões de visita, grandes formatos, plastificação, entre outros serviços. Essa unidade de negócio veio para fortalecer ainda mais o nosso slogan, de que o cliente encontra tudo o que ele precisa em um só lugar. A Copy & Print traz conveniência e alta qualidade ao nosso cliente. Nossa operação tem como estrutura um grande complexo de distribuição, formado por três bases segmentadas e que ficam localizados na cidade de Barueri, São Paulo. O Centro de Distribuição Cliente é a base responsável pelo atendimento aos canais Televendas e Calunga.com. Possui capacidade média de separação de 18 mil itens por turno. O processo de recebimento, armazenagem, reposição, separação e expedição são feitos através de coletores de dados via radiofrequência e com moderníssimas esteiras, implantadas em 100% da área de separação e embalagem. Toda essa tecnologia permite que grande parte dos pedidos em São Paulo sejam entregues em 24 horas. Nessa base, são direcionados os produtos advindos de devolução para avaliação ou manutenção. O Centro de Distribuição Central é a base responsável pelo abastecimento geral de toda a empresa, tanto para as lojas físicas quanto para o CD cliente. Possui capacidade de armazenamento de 16.500 posições paletizadas e com as mais modernas tecnologias aplicadas em todo o processo. Alta capacidade de produtividade, processos alinhados e alta tecnologia garantem a eficiência no abastecimento de toda a rede. A Calunga busca incessantemente permear esforços de forma a acompanhar a evolução da exigência do consumidor, sendo referência no setor varejista brasileiro, de maneira inovadora e que agregue valor na relação com os nossos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. Visamos cada vez mais ampliar nossa participação no mercado brasileiro e fortalecer a nossa posição de liderança no segmento. Somos mais de 4.000 colaboradores trabalhando para que o nosso cliente encontre tudo o que precisa em um só lugar. Calunga 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 Calunga